Miguel da Selma Eu te quero só pra mim Como as ondas estão no mar Não dá pra viver assim Virei sem poder te tocar Eu te quero só pra mim Eu te quero só pra mim Como as ondas estão no mar Não dá pra viver assim Virei sem poder te tocar Meu coração está radiante Mas feliz acho que é amor Quando te vejo chego a sonhar Penso em você quase a todo instante Seu jeito negro me apaixonou O que fazer pra te conquistar? O que mais quero é te dar beijo E o seu corpo acariciar Você bem sabe que eu te desejo Está escrito no meu olhar O teu sorriso é o paraíso Onde contigo eu queria estar A quem me derra se eu fosse o céu Você seria o meu voar Eu te quero só pra mim Como as ondas estão no mar Não dá pra viver assim Virei sem poder te tocar Eu te quero só pra mim Como as ondas estão no mar Não dá pra viver assim Virei sem poder te tocar Meu coração está radiante Bate feliz acho que é amor Quando te vejo chego a sonhar Vê se você quase a todo instante Seu jeito negro me apaixonou O que fazer pra te conquistar? Quero ouvir a galera cantar O que mais quero é te dar beijo E o seu corpo acariciar Você bem sabe que eu te desejo Está escrito no meu olhar O teu sorriso é o paraíso Onde contigo eu queria estar A quem me derra se eu fosse o céu Você seria o meu voar Eu te quero só pra mim Como as ondas estão no mar Não dá pra viver assim Tereço em poder te tocar Tereço em poder te tocar Eu te quero só pra mim Como as ondas estão no mar Não dá pra viver assim Tereço em poder te tocar Tereço em poder te tocar Tereço em poder te divertir